Big Space Olha o metrô passando na Disney Marquechique é a estação de metrô descendo na Disney Marne-la-Vallée, Chessy Na Disneyland, Paris Eu esperei que estivesse fazendo um sol quente Mas não está E eu viro pra Lady Anne e ela ignora meu vídeo Chegou o momento do check-in das mochilas Eu trouxe tanta água, tanto suco, tantos panzinhos e biscoitos Não consigo parar, tremei Eu acho que a gente vai ter que deixar tudo aqui fora Vamos conferir se a gente vai pagar mais um mico nessa viagem Vocês não estão entendendo Mas a mão da gente parece uma pedra de gelo A gente treme Se você acha que não está gelado aqui Olha isso, a minha mão já está aqui tremendo Porque se eu colocar a luva Não dá pra eu mexer no celular Olha as caixinhas de som aqui Saindo musiquinha Olha o gelo Passamos pelo check das bolsas das mochilas E entramos, como todo sacoleiro faz Muitos lanches na bolsa E agora a gente entrou E assim, quando eu percebi Você nem pediram o ingresso Não, ainda não A gente está na fila A gente está na fila agora Para pegar o ingresso Mas antes de você pegar o ingresso da fila Você ainda tem acesso a um pedaço do parque É, quem vai tirar De graça De graça De graça O que é que não tem Brasil? Outros Você tem que botar o nome da lá O último nome Esse é o último nome E aqui Primeiro E aí Olha o Burr E aí Doors Y aí O que é isso? Me chama, Mickey. Me chama que eu vou. Uhul! Uhul! Merry Christmas to all and Happy Holidays! It's time to eat the tree. It's time for all to see. Think I need to box for you. Oh, oh, oh! Look at the biscuit! A dança dos biscoitos! Biscoito Maria dançarina! La, la, la! Vou copiar esse figurino pra mim, hein? A dança dos biscoitos! Eu adoro ele! Eu adoro ele! Eu adoro ele! É a dança dos biscoitos! Eu adoro ele! Não há dança dos biscoitos! E aí, eu te assistia no SBT! Não, não é o Tigrão. Olha, qual é o nome do Rosinha? Leitão. Leitão! Vem cá! A roupa dele tá maravilhosa. Gente, quanto pó! Várias filhas! Vem cá! 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 Valuas! Valuas, ouvindo bem! Valuas! Tem alguém chorando. O padre do Donald, o sobrinho da Unet. Era o Daniel. Era o Daniel. Era o Daniel. Era o Daniel e muita coisa. O Daniel é o mais importante do papai. Ele é o mais importante do papai. Ele é o mais importante do papai. Ele é o mais importante do papai. É perfeito. Ele é o jopinho. E aí, manda um alô pro Big Space. Big Space? Com a Jake gaoler. Ela tem que olhar por lá e não é nada Ó, quero também Minha mão ficou sobrando Dá chau pra ele, Suellen A vaca tá louca Eita Colégio Leão da Barra, esse por 2020 Vem a capa copiar, isso Olha que sorriso Eles são tão simpáticos, né? Vamos atrás, vamos atrás Agora o Polo Norte Vem a capa copiar, isso é muito bom Vem a capa copiar, isso é muito bom Vem a capa copiar, isso é muito bom E a mamãe é na menóquia É, uma doente, menina Ah, é Ó, até o universo Mãe Hello Eu não gosto de ver ninguém chorando, porque eu soro também Olha, meus olhos com os lágrimas Mas eu fico chorando Quando eu vejo alguém chorando, perto de mim E o dia ele tava chorando Aí eu vi a minha opção E com gente chorando Que lindo Siga meus amigos brasileiros Hello Goqueiros